Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe da Criefer e no vídeo de hoje vamos aprender a operar o AERES 2 com o kit impactador bioaerosol. Para a operação do AERES vamos ligar com a tecla liga e desliga da esquerda. Ligamos ele. Para as configurações pressionamos o botão de seleção, a tecla CEL por 3 segundos. E o primeiro ajuste vai ser vazão. De acordo com a resolução número 9 da Anvisa, vamos selecionar 28,3 litros por minuto. Definir o tempo de coleta de 25 minutos. Confirmo sempre em seleção. E agora basta iniciar, mas antes de iniciar vamos montar o tripé e o impactador bioaerosol. De acordo com a resolução número 9 da Anvisa, o tripé tem que ficar posicionado ao solo a 1,20m de distância do chão para o posicionamento do kit impactador. Vamos soltar aqui as presilhas de fixação do tripé e rosquear para fixar ele na altura correta. Para travar as hastes do tripé, vamos girar no sentido horário para fixação dele. Vamos abrir aqui o parafuso dos três pés do tripé. Agora basta pressionar para fixar os pés. Antes de colocar o impactador, vamos remover essa proteção da rosca do tripé. Então eu giro, tiro a borracha e também a porca de proteção. E vou deixar a borrachinha na ponta do tripé. Notem que no impactador eu tenho um parafuso para encaixe no tripé. Vamos posicionar ele junto ao tripé e girar aqui o tripé no sentido anti-horário para prender o impactador. Claro que antes da avaliação, devemos inserir a placa de Petri que o laboratório irá nos encaminhar dentro do impactador. Então a placa vai ficar posicionada nesses três pilares e a impactação do ar será realizada através dos 400 microfuros no kit impactador. Agora com a placa de Petri já posicionada, vamos travar o impactador. Agora com a mangueira juntamente fornecida no kit, vamos conectar a mangueira no AERES 2. E a outra ponta da mangueira é conectada no kit impactador. Mangueira já conectada, agora vamos dar início à avaliação no AERES 2. Conforme já configurado anteriormente, pressionamos seleção por três segundos. Seleciono iniciar e confirmo novamente em seleção. Dessa forma é dado o início à operação do AERES 2 no ambiente a ser avaliado. Conforme configuramos o tempo de amostragem com o AERES 2, a medição finalizará automaticamente de acordo com o tempo pré-definido. Aqui como temos uma avaliação de simulação, posicionamos o AERES na mesa, mas ele também poderá ser posicionado juntamente ao solo. Agora que eu sei que você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Para melhores informações, fale com um de nossos consultores ou acesse o nosso site.